Gosa vai levar a carta, ouve a falta do jogador do Corinthians, ali é pra Moura bater, quem sabe também um dito, é no lance do empate aos 42 minutos, é pra Cris, Sais Souza do Corinthians, Sais Souza no time do Corinthians, aos 43 da etapa complementar, uma grande oportunidade, quem sabe agora, o gol vai igual dar a Biomazunca, capricha a Moura, a galera quer gritar, deixou pro jogador uma bomba, Améria! 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 É do Mecão! Eu disse quem sabe, Chico abriu a bola, bateu na barreira, e cobriu o jogador, e foi pro jogador. Améria! 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 Eu ao vivo sou, meu time vai jogar Só tenho uma paixão, eu sou América Eu quero ver o gol, mudar de espremecer Mostrar meu coração, torcer, torcer, torcer Eu vou pro jogo ver, e vou querer ficar Todo o tempo te ver, eu sou América Eu vou pro jogo ver, e vou querer ficar Todo o tempo te ver, eu sou América Eu ao vivo sou, meu time vai jogar Só tenho uma paixão, eu sou América Eu quero ver o gol, mudar de espremecer Mostrar meu coração, torcer, torcer, torcer Alô galera do Mecão Eu digo o verso e vocês dizem o outro Vamos cantar junto, é assim Eu ao vivo sou, meu time vai jogar Só tenho uma paixão, eu sou América Eu quero ver o gol, mudar de espremecer Mostrar meu coração, torcer, torcer, torcer Eu também, eu quero ver o gol, mudar de espremecer Mostrar meu coração, torcer, torcer, torcer Mostrar meu coração, torcer, 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 torcer E assim, pois são pecadores Eu também, eu tenho um trabalho A commitment para a gente ser E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto